Pronto, então vamos lá. Olá, bom dia a todos e a todas. Hoje é dia 28 de maio de 2021. Essa é a terceira atividade que o Laboratório de Teoria da História, Historiografia, História Intelectual, vem realizando nesse semestre sobre inteligência artificial. O tema de hoje é a história digital, o que isto nos dá a pensar, o que isto nos dá a pensar. E nós temos aqui um prazer enorme de receber dois professores da PUC, dois queridos professores da PUC, a professora Clarice Siquênios de Souza, do Departamento de Informática, professora emérito do Departamento de Informática hoje, e o professor Edgar Lira, do Departamento de Filosofia. Tenho a impressão de que todo mundo conhece os dois, mas de qualquer maneira, para ficar registrado aqui no nosso laboratório, a Clarice Siquênios de Souza, professora emérito do Departamento de Informática da PUC. Ela é formada em Letras, com doutorado em Linguística Computacional, fez a sua carreira acadêmica na zona de contato interdisciplinar entre computação linguística e semiótica, e esse caráter interdisciplinar é muito importante estará presente aqui, certamente vamos conversar sobre isso. A trajetória profissional da Clarice passou por especialidades de inteligência artificial, várias, processamento de linguagem natural, geração automática de textos, módulo de explicação de sistemas inteligentes, representação de conhecimentos, mas ela fixou a maior parte do seu trabalho no campo da interação humano-computador, onde a Clarice se criou e disseminou, junto a alunos e colaboradores, a engenharia semiótica, que é a primeira teoria semiótica de interação humano-computador. Clarice é autora e coautora de vários livros sobre essa perspectiva específica da semiótica computacional e tem dedicado as atividades acadêmicas ao estudo e a formação de grupos interdisciplinares para a pesquisa e a reflexão científica acerca da produção do conhecimento na atualidade, no nosso contexto contemporâneo. E o Edgar Lira é graduado em engenharia química, mas é mestre doutor em filosofia e é professor e atual diretor do departamento de filosofia da PUC. Ele tem trabalhado na área de filosofia contemporânea, especialmente em problemas éticos, políticos e pedagógicos ligados à atual hegemonia tecnológica. Ele criou e lidera desde 2016 o grupo de estudos e pesquisas em filosofia da tecnologia, participa do Conselho do Laboratório de Humanidades Digitais da PUC. Se filiou ao grupo do EMAPS, a ética e mediação algoritma de processos sociais, do qual a Clarice é dirigente, e também do semiótica de engineering research group. O Edgar também está convencido da necessidade do trabalho interdisciplinar, da formação de professores de filosofia e, eu diria, de humanidade capazes de lidar com demandas da era técnica e tem se dedicado ao estudo da retórica com intenções político-pedagógicas, partindo da retórica de Aristóteles em direção aos seus ecos contemporâneos. O resultado mais recente desse trabalho é a publicação do livro O Esquecimento de uma Arte, Retórica, Educação e Filosofia no Século XXI, que tem tudo a ver com essa nossa tentativa aqui do nosso Departamento de História de abrir uma conversa interdisciplinar, não apenas no interior das humanidades ou das ciências humanas e sociais, como a gente tem o costume regular de fazer, mas também de expandir essa conversa interdisciplinar para o âmbito das ciências, da tecnologia, das ciências técnico-científicas, das ciências duras, não sei como é a melhor denominação a essa altura da vida, eu não sei muito bem como chamar, mas certamente o pessoal de informática, de engenharia, de engenharia de software. Então, esse trabalho nosso aqui no Departamento de História, de trazer a inteligência artificial para o nosso departamento, para o âmbito da discussão dos historiadores, mas obviamente não só dos historiadores, só consultar aqui o público presente que a gente vai ter essa noção, mas de aprender não apenas instrumentalmente como é que se usa determinados programas, determinadas técnicas, mas nos colocar a pensarmos juntos e a conversarmos juntos sobre as questões contemporâneas que dizem respeito à técnica e à inteligência artificial em particular. A nossa ideia de chamar Clarice e Edgar para cá veio do fato de que eles estão dando um curso na pós-graduação da PUC, nesse momento, um curso ministrado a partir do Departamento da Informática, mas com um público do Alunado, que tem pelo menos 10 formações diferentes ali presentes, pessoas advindas de várias áreas do conhecimento, obviamente da Informática e da Filosofia, da qual são os seus departamentos de origem, mas tem gente de todo lado, tem gente do jornalismo, do direito, da história, e esse esforço deles é um esforço extraordinário, no sentido de estabelecer algo que para nós é raro, dentro da academia em geral, é muito raro, que a conversa é interdepartamental entre as diversas disciplinas, entre os profissionais e as diversas disciplinas, e mais raro ainda, como eu dizia um pouquinho antes, à medida em que inclui também as áreas técnico-científicas e as áreas de humanidades e sociais. Então, estabelecer esse diálogo é uma experiência, é de fato uma experiência que exige um pensamento, porque não é absolutamente simples, não é simples, não é só sair falando, porque as linguagens disciplinárias são muito diferentes, as experiências sobre aquilo que se pretende com conhecimento são coisas também muito distintas, então eu desde logo agradeço a presença da Clarice e do Edgar, e agradeço o esforço que eles têm feito no curso, que eu tenho acompanhado sistematicamente, de pôr uma conversa sobre a inteligência artificial, sobre a técnica, sobre a ética, da técnica e da inteligência artificial, e que nos trazem aí hoje essa possibilidade de pensar conosco também a história digital dentro desse contexto. Clarice e Edgar, muito obrigado, queria também agradecer a presença de todos e todas que estão aqui prestigiando a nossa conversa, e agora está com vocês. Obrigada, Marcelo, eu vou aqui começar a fazer compartilhamento de slides, para o Edgar levar adiante a nossa primeira parte da apresentação, muito obrigada também a todos os presentes, obrigado a você. Bom, eu queria agradecer, Marcelo, que é uma satisfação, enfim, um prazer, uma motivação grande estar aqui nessa manhã, você sabe que eu tenho, enfim, impugnado pela necessidade de criar na PUC um espaço visível, onde essas questões ligadas aos desenvolvimentos tecnológicos e às inteligências artificiais em particular, quer dizer, ganham uma atenção séria, sóbria e persistente, quer dizer, à altura dos desafios que estão postos. O nosso contato vem de muito mais tempo, na medida em que o meu orientador, o Eduardo Jardim, ele já tinha um diálogo com a história, quer dizer, de muito mais tempo, o Camilo e o Pedro, que estão aqui presentes, desenvolvem atividades com vocês. O fato é que, só mais recentemente, é que eu me aproximei, não é, Marcelo? Através de um curso que você deu, acho que com o Pedro de Lasboas, sobre violência, em que eu fui falar sobre a questão da técnica. E, mais recentemente, quando eu me aproximei da Clarice e nós, enfim, decidimos dar esse passo que você também restituiu aí nas suas linhas gerais, eu disse, olha, Marcelo, seja mega bem-vindo, vai ser um interlocutor de luxo lá no curso. E assim foi, né? É um prazer também estar lá, é segunda-feira. E isso agora se renova aqui, né? Uma nova empresa agora falando, sobretudo, com os colegas do Departamento de História. Eu vou passar para a Clarice, enfim, para ela narrar, enfim, está um pouco cedo para a gente fazer um balanço para a nossa experiência interdisciplinar. O semestre ainda está em andamento, temos aí quatro, cinco aulas pela frente, mas eu diria que há algumas lições já aprendidas, né? Pelo menos preliminarmente. Então, deixo a Clarice fazer essa reflexão sobre a nossa experiência lá, enfim. E eu depois continuo falando de interdisciplinaridade aqui, nesse ambiente nosso, enfim. Afinal de contas, é disso que se trata, né? Você está com o microfone? Muito obrigada, Edgar. Muito obrigada a todos. Como diz o Edgar, eu acho que nós não temos um afastamento suficiente para entender todos os aprendizados que nós tivemos com essa disciplina. Eu recolhi aqui alguns dados, só que eu acho que já nos fazem pensar, né? Já nos dão alguma noção dos ganhos e dos desafios que nós temos. Nós começamos a planejar essa disciplina que tem a ver com... Que está sendo oferecida pelo Departamento de Informática, como o Marcelo já disse, como um tópico especial do Departamento de Informática, que vai tratar, então, de filosofia, computação, ética e tecnologia. A questão da inteligência artificial é a mais saliente, né? É a mais atraente, mas ela tem muitos livros na computação em si, a inteligência artificial tem uma continuidade com a questão da computação, e eu vou falar rapidamente sobre isso mais adiante. Na fase de planejamento, nós não tínhamos a menor ideia de quantas pessoas poderiam aderir a essa proposta. Nós passamos um semestre inteiro trabalhando sobre como seria essa disciplina. Eu, no semestre anterior, fiz um curso com o Edgar sobre filosofia e com a disponibilidade para aprender essa filosofia, para poder ser um interlocutor melhor posicionado no diálogo. E nós pensamos inicialmente em abrir 20 vagas, e aí rapidamente as 20 vagas se esgotaram, aí abrimos 30, aí rapidamente se esgotaram e chegamos a 40. E depois tínhamos também convidados, colegas nossos, que, assim como o Marcelo, interessaram generosamente pelo que a gente queria fazer, pessoas não apenas da PUC, mas de outras instituições, da UERJ, da UERJ, até da USP, fora do Rio de Janeiro. E, como o Marcelo também já tinha pontuado, são pessoas que vêm de origens disciplinares muito distintas, está aqui aproveitando os códigos da PUC, que são conhecidos muitos de nós, aqui, então, da informática, da filosofia, da comunicação, direito, educação, história, psicologia, relações internacionais, economia, administração, enfim, são pessoas que manifestam o interesse dessa discussão contemporânea sobre a inteligência artificial especificamente, sobre como a informática permeia toda a nossa experiência cotidiana, experiência em inúmeras facetas da vida. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, que eu também achei muito interessante, é, além da variedade disciplinar, a variedade também de maturidade dos participantes, que eu acho bastante expressiva. Nós temos alunos de graduação, nós temos mostrados de doutorado, temos pesquisadores e doutores e professores, colegas nossos que participam, como o Marcelo disse, sistematicamente das atividades da disciplina. Então, essa configuração bastante heterogênea é um incentivo para o Edgar e para mim, um incentivo para nós continuarmos, um esforço que é muito grande de chegar a uma proposta satisfatória e que não seja apenas um pulso no universo, uma experiência que vai acontecer e vai passar, mas que essas 65 pessoas que nós reunimos inicialmente e que hoje são número, no terceiro mês da disciplina, são em número menor por vários motivos, não o menor deles, questões de saúde, muitas vezes associadas a esse problema da pandemia que nós estamos lidando. Mas essas pessoas, nós tivemos uma perda menor do que 20% desse grupo, então, essas pessoas continuam se reunindo e nos incentivando a dar continuidade a essa experiência no futuro. Então, nós temos a intenção de, depois de nós darmos uma parada de um semestre para consolidar o nosso aprendizado e também para procurar novos parceiros que trabalharem conosco, nós voltarmos a uma oferta provavelmente mais estruturada e mais amadurecida dessa experiência. E eu também gostaria de aproveitar para comentar a questão da evolução temática dessa nossa experiência totalmente interdisciplinar que nós representamos aqui ao lado com essa espiral, desde o início nós optamos por essa espiral, que é uma aproximação desse núcleo integrado de yin e yang e do conhecimento, uma aproximação que revisita vários vetores de conversa, vários vetores de estudo, vários vetores de análise. Então, nós começamos com a discussão de ética e inteligência artificial, que é uma discussão que está muito presente na mídia, por exemplo, sempre permeada por essas questões de vieses em treinamento de aprendizado de máquina, nas consequências totalmente discutíveis de se utilizar a tecnologia de inteligência artificial para determinadas aplicações, como, por exemplo, a sua utilização na área de direito ou para calcular a desimetria de penas, ou então na área de finanças, para calcular as análises de crédito, análises de concessão de crédito, ou para calcular performance de pessoas principais, ou performance de alunos na área de educação, ou também é muito popular a discussão sobre a questão dos carros autônomos, sobre os dilemas de como o carro deveria se comportar em uma situação de ou ele mata alguém ou ele mata outra pessoa. Enfim, essas discussões foram certamente as discussões iniciais, mas ao longo da nossa trajetória em espiral, é muito interessante nós notarmos, e eu converso muito sobre isso com o Edgar, como nós fomos nos aprofundando na questão da ética e naturalmente chegando à questão da filosofia da tecnologia e até a filosofia da ciência, não por outra razão, do que pelo próprio interesse, pelo fato de que nós somos tantos pesquisadores reunidos nessa disciplina. Então, nós temos discutido bastante, inclusive, questões de filosofia da ciência. Então, é interessante ver que a inteligência artificial é o início de um caminho, mas nesse caminho, curiosamente, nós vamos nos aprofundando e chegando a fenômenos mais gerais, que são fenômenos da computação. eu acho que isso vai ser a tônica da minha parte da fala aqui hoje, essa visão mais geral da questão e tomando a liberdade de não me ater somente ao problema da interpretação. E outra coisa que eu achei muito interessante e muito gratificante para nós dois, é a questão de que os nossos alunos participantes estão espontaneamente formando grupos interdisciplinares, em que eles discutem assuntos extremamente complexos e nós estamos estimulando que eles próprios tragam questões para ser apresentados e discutidos, que eles sejam os líderes de sessões de debate na disciplina. E nós já iniciamos essa experiência com muito sucesso e é muito interessante de ver o interesse espontâneo dessa conversa interdisciplinar acontecendo, o que no fundo é ainda o nosso maior alvo em relação à interdisciplinar. Eu acho que no semestre que vem, quando o que estiver terminado, nós tivermos tempo de refletir mais sobre o que nós aprendemos, nós provavelmente poderíamos dar um relato mais rico sobre tudo isso, mas no momento eu acho que são os dados que nós podemos dar. E eu coloquei aqui a marquinha de onde nós estamos, nós estamos realmente nos aprofundando, acho eu, nos aproximando do núcleo central da nossa discussão sobre ética, e tecnologia, que é uma discussão difícil e extremamente necessária, como seminários anteriores ao nosso, inclusive, nessa série de... Então, eu vou falar uma parte, nós anunciamos que vamos falar três blocos, nós vamos apresentar três blocos, cuidando de reservar um bom tempo para a conversa, porque eu acho que a conversa é o principal, não me referia aqui. Então, esse segundo bloco, depois de apresentar, em geral, a disciplina, é aquele em que eu, como pesquisador de dados informáticos, vou abordar a questão de computação, humanidade digitais e ciência. Computação e humanidade digitais é mais ou menos o meu meio natural, tendo eu sido totalmente formada na área da humanidade, e tendo feito toda a minha carreira científica na área de informática. Eu vou recuperar nos dois primeiros slides, eu até comentei com o Edgar, que eu me peguei tendo um momento saudosista aqui, falando sobre a minha graduação, mas eu acho importante o que eu me lembrei da minha graduação. Então, na minha formação em letras, eu inicialmente fui para letras porque eu gosto muito de línguas estrangeiras, e eu tive a oportunidade de estudar diferentes línguas, eu tive a oportunidade de morar no exterior, então eu aprendi algumas línguas estrangeiras e aprendi com professores, tive vários professores, e muitos deles, eu me lembro, eram professores que eram falantes nativos da língua que eles estavam ensinando, mas depois que eu entrei no departamento de letras e comecei a estudar a língua mesmo, estudar linguística, etc., eu comecei a perceber que o fato de uma pessoa ser falante nativo da língua, que é para ela ter conhecimento pleno daquela língua para falar, é diferente de ela ter conhecimento daquela língua para ensinar. Então, eu não consegui dar esse nome na ocasião, mas a questão ficou comigo e é uma questão epistêmica, de posicionamento epistêmico, quer dizer, como você se posiciona, qual é a sua relação com o conhecimento, com o conhecimento de um determinado assunto, de um determinado objeto. Então, essa questão durante a minha graduação ficou comigo. qual é a diferença do conhecimento que você tem de uma língua porque você é falante nativo e do conhecimento que você tem de uma língua porque você estudou aquela língua do ponto de vista linguístico mesmo. Então, essa questão surgiu na minha graduação e mais tarde, quando eu me direi para a informática, eu encontrei uma questão análoga, uma questão sistêmica. Na década, no final da década de 80, quando eu fui para a informática, eu vi uma questão análoga no fato de que a informática só cumpre o seu papel social através de uma parte dela, que eu vou chamar, em termos gerais, de engenharia de software, que é aquela parte que entrega o conhecimento da informática na forma de tecnologia para a sociedade. Então, eu vou chamar, usar esse termo engenharia de software de uma maneira bem larga, abarcando aí dentro de um engenharia de software uma série de outras áreas da computação, como a minha própria, que é a área de interação humano-computador, que no fundo é aquela que estuda as formas de interação entre as pessoas, as tecnologias. E a questão análoga era o seguinte, como a informática desenvolve tecnologia para a sociedade, para a vida social, e hoje em dia é fácil dizer que a gente usa informática para praticamente tudo, o engenheiro de software, ou desenvolvedor de software, ele só consegue fazer isso porque ele analisa os domínios de aplicação da tecnologia. Então, se alguém está desenvolvendo software para a área de saúde, entra em contato com a área de saúde, estuda, levanta requisitos, conversa com as pessoas da área de saúde, aprende o que as pessoas fazem, analisa tarefas, etc. E depois concretiza um pacote de software que é entregue para essa área de saúde que as pessoas usarem. Se for na área financeira, faz a mesma coisa. Se for na área de educação, faz a mesma coisa. Então, o profissional de software, ele tem uma versatilidade natural e ele tem ferramentas importantes para analisar domínios totalmente diferentes. Então, ele conhece, ele transita entre vários domínios. Isso é da natureza do profissional de informática. A pergunta é se o conhecimento que ele adquire para desenvolver um software para certo domínio é um conhecimento do domínio. Então, é a pergunta bem analoga da questão de línguas. Se eu sei falar uma língua, será que isso significa que eu tenho um sinal de uma língua? Se eu sei desenvolver software para um domínio, será que isso significa que eu tenho um sinal de uma língua? Então, essa pergunta vai voltar. E eu sempre fui muito apaixonada por questões epistêmicas, epistemológicas. Eu vou trazer aqui um outro momento da minha graduação, que foi nas aulas de literatura portuguesa. E eu me lembro até hoje, num dever de casa, que a minha professora de literatura portuguesa então nos passou, que era de nós fazermos uma análise desse poema do chamado Pessoa, Ela canta e pode ser inteira. E eu nunca me esqueci esses últimos versinhos, esses últimos trechinhos bem breves do poema que é mais longo. Ele me acompanha. E ele diz assim, Ah, poder ser tu sendo eu, ter a tua alegre inconsciência e a consciência de Deus. O céu, o campo, a canção, a ciência, a perversão, que a gente também. O que fica comigo e me acompanha meio mantricamente sobre isso, a respeito desse momento, é a questão da impossibilidade de eu estar em dois espaços, do espaço de ter a consciência de, de ter a consciência de uma inconsciência, de ocupar esses dois espaços. Então, isso me perseguiu muito. E eu me lembro que no meu trabalho, eu enderecei muito essa questão de que o pensador que pensa sobre a ceifeira, ele só pode ser como o Fernando Pessoa, como o poeta aqui, e querer ser aquilo que parece uma impossibilidade. E, ao longo da minha graduação de novo, eu estudei, eu fiz muitas, eu tive muitas disciplinas de semiótica, eu tive muitos contatos, inclusive, na ocasião em que eu estava fazendo graduação, o Brasil era, eu costumava ser visitado por grandes sinetricistas, no Rio de Janeiro, o Humberto passou por aqui, Toma Cílio, o Chacu, nós tivemos vários, vários luminários, nessa área, de estudo e conhecimento, e eu travei contato com a semiótica persiana, da qual eu não sou nenhuma especialista, eu simplesmente estudei isso, eu estudei bastante, e eu achei interessante, quer dizer, eu fui muito atraída, por uma característica da semiótica persiana, que estipula, eu vou simplificar muito a definição disso, mas tentar apenas dar os conhecimentos necessários para a gente poder começar uma conversa, que se necessário a gente pode aprofundar. Mas a ideia da semiótica persiana é que vamos considerar que nós temos representações, ou signos, que representam o seu objeto, mas essa representação só se dá se existe um mediador, se existe uma interpretação que faz com que alguma coisa seja a representação de outra. Então, por exemplo, o brasão da PUC, que está aqui embaixo, no slide, ele representa a PUC-I, por convenção. nós temos uma identidade corporativa e faz com que isso represente a PUC-I. Mas tem várias outras coisas que representam a PUC-I para mim. Jaqueira representa a PUC-I. Para mim, clarece. Quando eu vejo Jaqueira, eu me lembro da PUC, me evoca a PUC. E para cada um de nós aqui que frequenta os campos da PUC, outras coisas evocam a PUC-I. Então, outras coisas são signos de PUC-I. E a coisa interessante da teoria persiana é uma postulação muito rica e que vem ao encontro dessa questão da expressão PUC-I, que é o fato de que, uma vez que eu tenho esse mediador, essa interpretação que faz com que certa coisa seja uma representação de outro, se eu me volto para ela, ela se torna ela própria um signo. Então, nós temos aqui a possibilidade de essa interpretação gerar outras interpretações. Então, quando eu pondero sobre o fato das jaqueiras, quando as jaqueiras, para mim, representam a PUC, abre-se aí uma via, por exemplo, de significação em que há tantas outras coisas que representam a PUC. Então, o Bar das Freitas, de repente, representa a PUC, o cafezinho representa a PUC, a igreja da PUC representa a PUC, os pilotos, obviamente, representam a PUC. Então, aí nós temos uma cadeia associativa, uma cadeia geradora de significados a partir de significados, que é um análogo da reflexão. E, tal como a reflexão, que eu vou fazer a analogia aqui de novo para dar a intuição do conceito sem entrar em tecnicalidades semióticas, nós temos aí um processo infinito, um processo de geração ilimitada, que, tecnicamente, leva o nome de semiose ilimitada. Então, naturalmente, os nossos processos de significação são processos em cadeia, que começam, mas que a gente não sabe em que caminhos eles vão tomar e onde vão parar. Essa semiose ilimitada, descobri eu, quando eu comecei a estudar computação, porque foi antes do departamento de computação, ela é um desafio e um problema, uma pedra no sapato da computação, porque uma das coisas mais essenciais da teoria da computação é conhecida como o problema da parada. As computações, os processos computacionais, eles têm de parar. Um algoritmo é um processo computacional que tem que terminar. Se ele não terminar nunca, a computação não ocorre, porque ela está em loop, como a gente costuma experimentar na prática algumas vezes, e esse cartoon mostra exatamente essa piada de que uma expressão clara e bastante palpável do problema da parada é quando você está diante de uma tela e se você quer diagnosticar se você está com um problema da parada, siga o seguinte procedimento. Você fica olhando para a tela, no passo 1 e no passo seguinte, você repete o passo 1 até que o passo 1 seja terminado. e muitas vezes nós vamos passar o resto da eternidade olhando para a tela ou até falta-luz, porque não há nenhuma condição lógica de a computação parada. Então, o dilema aqui é o fato de nós termos, por um lado, a computação que exige a fixação de um ponto de parada e, por outro lado, um processo de significação humano que é resistente a isso. A nossa significação não para, enquanto há vida, há interpretação, há geração dos significados. Então, ela só para quando a gente morrer e quando esse problema da parada se torna totalmente meio humano. Então, essa crise, digamos assim, esse dilema foi o que motivou a minha construção pessoal em humanidades digitais e eu denominei, não ingenuamente, de engenharia semiótica. E essa expressão é uma expressão perturbadora, porque a gente fica se perguntando como é que você pode fazer a engenharia de signos, mas é por analogia à engenharia de software, que já foi usada por outros pesquisadores da área de interação humano-comportador que falam em engenharia cognitiva e, no fundo, o que a engenharia semiótica encontrou e aquilo a que ela quis apresentar uma alternativa é o fato de que, classicamente, a forma como a engenharia de software ocorre é o que eu já expliquei. Nós temos aqui, do lado esquerdo da tela, um processo de projeto de desenvolvimento e instalação de software, em que um conjunto, tipicamente um conjunto de pessoas, para softwares típicos, é uma equipe de desenvolvimento, trabalha com uma série de técnicas e materiais de métodos e conceitos, etc., para construir uma tecnologia que é entregue através dessa interface. Então, o que eu encontrei quando fui para a informática era uma descrição desse processo de uma forma obstinadamente análoga à engenharia, no sentido de que procuravam-se princípios impessoais, não subjetivos, que não deixassem nenhum rastro de subjetividade, que fossem estritamente técnicos para a construção desse artefato aqui. E esse artefato aqui tinha a sua usabilidade expressa pelo processo de otimização da interação entre as pessoas que vão usá-lo e ele, de tal forma que ele fosse maximamente intuitivo para essas pessoas. Foi isso que eu encontrei. Então, a engenharia simiótica, eu queria passar desse estado aqui, que é um estado, então, onde, a partir do momento que eu ofereço o artefato, as subjetividades que participaram da sua construção desaparecem, e o artefato se coloca como uma objetividade a ser manipulado e usado por essas pessoas aqui, eu queria questionar isso, porque, ao meu ver, com a minha formação em ciências humanas, em particular em semiótica, me parecia óbvio que esse objeto era simplesmente um ponto de parada da interpretação dessas pessoas sobre o que essas pessoas aqui são, o que elas querem fazer, o que elas querem fazer, etc. Então, eu achava estranho que, no processo completo de desenvolvimento de software, as subjetividades fossem sistematicamente neutralizadas. A subjetividade era quase uma maldição. Não podia ter nada de subjetivo, tudo tinha que ter objetivo técnico. E a engenharia semiótica, ao invés de tentar suprimir esse lado subjetivo, ela tentou, pelo contrário, abraçar essa subjetiva. O que acontece é que isso que alguém entrega para outro alguém, na realidade, é a interpretação que esse porta-voz aqui está comunicando para um usuário sobre tudo o que aconteceu aqui atrás. Como é que as pessoas trabalharam, qual é a interpretação que elas tiveram, que vantagens, que valores elas viram na tecnologia, por quê, quais são as limitações arbitrárias que tiveram que ser impostas por questões de computabilidade, etc. Sabemos que os significados humanos podem voar soltos em qualquer direção, porém, quando a gente torna computável alguma coisa, a gente necessariamente impõe um ponto de parado, o que significa a dizer que a gente limita a semiose em um ponto e dali não passa. Então, qualquer arquitetado computacional só pode interpretar até aquele ponto, não mais. Então, o que acaba acontecendo é uma mudança no sentido de que eu vejo esse artefato que é entregue para os usuários como um artefato a ser conhecido através de um processo de comunicação com os usuários. Então, a comunicação que esse artefato tem, no fundo, ao longo do tempo de uso, revela a esse usuário qual é a lógica, quais são os valores, quais são os princípios, inclusive técnicos, que essa equipe de desenvolvimento seguiu para construir esse artefato. essa comunicação diz, sumariamente, isso é uma representação bem abstrata do que ela diz, ao longo do tempo, ela revela para o usuário que este é o sistema que a equipe projetou para você. a equipe que está falando através de uma linguagem de interface que tem aqui um monte de botões, janelas, abas, espaços de interação, não é uma linguagem natural, é uma linguagem artificial de interação. porém, diz isso, qual é a interpretação que eu, como desenvolvedor, tenho de quem você é, do que você quer, do que você precisa, das formas que você prefere fazer, o que você faz e por quê. É a minha interpretação, mas é a minha interpretação congelada para fins de computabilidade, quer dizer, a minha interpretação que para naquele momento. Então, quando a gente diz que a gente se comunica através de interface, estou dando aqui dois exemplos bem simples para quem nunca viu engenharia assim não, antes de eu poder ter a ideia. Então, eu vou contrastar aqui duas alternativas de design de um mesmo site. Eu tenho aqui uma loja que se chama Alquimista. Na primeira interface, eu tenho aqui um menu em que eu tenho a página principal de entrada, que é essa onde a gente está, e eu tenho essas opções de interações aqui, nessa barra do interesse que vem aqui. Uma é ingredientes, instrumentos, livros e manuais, workshops, login e sua conta. Então, essas são as interações que eu posso ter na primeira página. para a gente se dar conta de que isso é uma interação escolhida e resultado de uma interpretação subjetiva de valores pessoais que são impressos aí, contraste com essa outra interface do mesmo site, que seria a página de entrada, compre coisas, compre aprendizado, aqui estão os nossos eventos, faça parte dos nossos eventos, sua privacidade e dados, nosso compromisso, login e sua conta. Então, indo rápido ao ponto aqui, nessa primeira alternativa de design, ninguém fala nada de privacidade, ninguém fala nada de compromisso, ninguém fala nada de nada, não sei para falar a verdade nem onde isso está. já nessa outra, eu arranjei as oportunidades do comércio eletrônico de uma forma diferente e eu estou dando muito espaço para a externalização de questões de privacidade do uso de dados, para o compromisso do comerciante e coisa que eu não fazia antes. Então, as interfaces falam, elas falam o discurso da equipe de desenvolvimento, do patrono do software, do cliente, enfim, todo mundo que está por trás, uma grande equipe que está por trás e o engenheiro de software, em particular um engenheiro semiótico, então, já no nosso caso aqui, tem por função a organização desse discurso interativo que, então, vai revelar ao usuário quais são as escolhas que foram feitas, por que elas foram feitas, etc. Ou seja, a engenharia semiótica, e eu já ouvi isso literalmente de alguns críticos da engenharia semiótica, é a engenharia de um objeto a ser conhecido, é um objeto para ser conhecido. E algumas pessoas me chamam a atenção que os usuários não necessariamente querem conhecer os objetos de tecnologia, eu digo, ok, você pode fazer uma engenharia semiótica de um objeto que não é para ser conhecido. Podemos fazer uma engenharia semiótica do segredo, isso também é possível fazer. Mas, se eu quiser fazer uma engenharia semiótica para ser conhecido, ela se faz seguindo métodos de análise, métodos de design, conceitos, de uma função de ferramentas que nós vemos no meio desse mundo. Então, como eu tinha dito, a gente abraça essa questão do conflito que existe entre o artefato computacional cuja semiótica tem que parar, para ser computável ela precisa parar, eu vou chamar isso de uma situação simbólica, e, por outro lado, a semiose do usuário, que é a semiose humano, ou até a semiose da equipe de desenvolvimento, são seres humanos dos dois lados. Então, eles são capazes de se entender naturalmente quando as suas semioses evoluem, nós somos feitos biologicamente para isso. Então, nós somos, a nossa constituição natural é uma constituição para esta semiose. sem a mediação algoritmica, o problema nós sabemos resolver e a gente resolve diariamente. A questão é quando há uma mediação algoritmica que interpõe a impossibilidade da nossa semiose natural atuar. Ela tem um ponto de parada. Então, a aposta que a gente fez é uma aposta no lado inteligente, quer dizer, eu apresentar um objeto que só vai até certo ponto, ele tem uma limitação e eu tentar evidenciar através de linguagens e de interação tão bem quanto possível esse ponto de parada para que esse usuário que pode desenvolver hipóteses ilimitadamente boas possa desenvolver suas próprias estratégias de boa interação com o software. E a forma como existe um nicho na informática do qual eu me tornei uma fã naturalmente que é uma espécie de face a você mesmo a programação que se chama end-user development ou então end-user programming que é o desenvolvimento por parte de leigos de, sobretudo, extensões e adaptações para software. Isso é muito interessante porque um leigo então ele recebe um artefato que para ele está programado para ir só até um ponto mas esse leigo através de ferramentas adequadas que a gente informática tem que oferecer é capaz de intervir na programação e fazer o programa em um passinho dois passinhos dez passinhos sem passinhos mais longe ou de não fazer aqueles passos exatamente daquele jeito mas fazer de um jeito um pouco diferente então esses ambientes eles existem e eles são bem populares hoje em dia com a questão de IoT mobilidade internet das coisas a Alexa da Amazon uma grande plataforma para os usuários programarem a Alexa para fazer várias coisas em suas casas e a gente tem também no ambiente de telefones celulares um monte de oportunidades para desenvolver scripts para pequenos programas para os nossos celulares fazerem como por exemplo eles a uma determinada hora eles abrirem o serviço de Twitter por exemplo fazer uma busca por posts que tenham tais e tais palavras-chave e depois mandarem um e-mail com aqueles posts para não sei quem enfim nós podemos fazer isso através dessas plataformas o que isso significa é o seguinte nós criamos e devemos criar cada vez mais um ambiente de programação que são suaves para os usuários finais que a pessoa é capaz de agir como programador embora ela seja dispensa embora ela esteja muito apoiada pelo próprio ambiente no sentido de não precisar ir tão fundo no conhecimento técnico eu gosto de uma expressão que se usa em inglês para isso é programming on wheels que é programar com rodinhas que a gente aprende andar de bicicleta com as rodinhas então você coloca as rodinhas o ambiente oferece as rodinhas e faz com que o usuário que é leigo se mantenha numa trilha segura de programação sem precisar ter todas as habilidades que um programador formado profissionalmente tem então essa é a ideia eu vou passar então agora já me aproximando do final da minha parte para a questão que interessa para esse esse nosso encontro aqui que é o que acontece quando eu tenho um usuário que é cientista ou um usuário que é pesquisador porque nesse caso aqui os novos significados que esse usuário vai criar a partir da interação com um software que é limitado são novos conhecimentos se ele não puder não puder mexer no software se ele não puder fazer end user development ou end user programming se ele não tiver auxílio e suporte para ele mesmo reprogramar e adaptar aquele software ele ele está subordinado às limitações do processamento simbólico ele está subordinado ao ponto de parada do software e muitas vezes esse ponto de parada pode ser perigoso se a gente olhar do ponto de vista de pesquisa porque ele pode estar o instrumento pode estar limitando excessivamente o resultado o método o resultado então eu sou muito apaixonada por essa questão de como o EUD que é o acrônimo que funciona no meio científico e aí eu vejo principalmente desafios científicos e desafios técnicos eu vou começar pelos desafios científicos que eu acho assim muito adequados para essa nossa discussão hoje porque eles dizem respeito a e-science de uma maneira geral quer dizer história digital seria um caso particular de é ciência né da ciência aliada à tecnologia institucional tecnologia digital né então o primeiro e maior desafio que eu vejo é que essa mensagem né que é enviada por esse grilo falante aqui que está dizendo né essa é a minha visão de quem você é do que você tem que fazer de como você prefere fazer etc reparem quando eu instancio essa mensagem para o ambiente científico no fundo né esse desenvolvedor de software está dizendo que essa é a compreensão que ele tem sobre o que é um cientista ou o que é fazer ciência né e por aí vai então vou recuperar aquela minha pergunta lá do primeiro slide lá da minha graduação né será que quando nós desenvolvemos softwares para um domínio nós conhecemos aquele domínio no caso da ciência é o caso extremo dessa pergunta né porque quando eu desenvolvo software para ser usado por cientistas né se eu sou um desenvolvedor profissional e não um cientista tá eu estou dizendo que eu tive uma interação com cientistas eu fiz um levantamento de requisitos né eu perguntei o que os cientistas queriam e eu desenvolvi a minha interpretação do que eles fazem e pus um ponto de parada né o desafio para mim é quais são as consequências desse discurso parado para fazer ciência né o que significa esse ponto de parada para fazer ciência e até o que significa às vezes o cientista não saber que existe esse ponto de parada ele não ter conhecimento de que esse ponto de parada existe e que é um ponto arbitrado eu não quero usar a palavra arbitrário embora eu pudesse eu vou usar arbitrário quer dizer a equipe de desenvolvimento teve que dizer bom diante de todas as limitações computacionais que nós temos a gente vai fazer assim né será que esse cientista que está usando o software entende que esse ponto existe se entender que esse ponto existe será que ele consegue fazer a relação entre essa parada e as consequências não apenas da computação como instrumento mas da computação como método ou até como modelo teórico de determinada área será que ele consegue fazer esse julgamento né então o desafio teórico aqui eu estou expressando como aqui nessa fala no balãozinho como é que eu vou garantir a criatividade o vigor e a consistência do processo científico quando eu uso informática então ok o cientista não precisa ser um profissional de informática muito menos ele precisa ser um cientista da computação mas ele precisa saber algumas coisas importantes para a validação e a crítica do seu próprio processo científico né então isso eu acho importante e do ponto de vista técnico a gente tem outros desafios que eu acho igualmente importantes mas que são assim mais uma uma lista de dever de casa para pesquisa em informática porque para acompanhar a geração contínua do conhecimento do cientista né e apoiar justamente a criatividade dele né ele tem que poder alterar o software mesmo que seja com um ambiente com rodinhas como eu usei lá né então eu vou oferecer aplicações de EOD ou de OPM de ODProgram para essas pessoas mas o problema é o seguinte programar ok tá eu fiz um programa o drama de que um programa começa quando a gente começa a pensar em erro tá não existe não existe o problema sem errar né mas existe não é raro a gente não perceber um erro de problema e esse é realmente o pesadelo da computação a parte mais crítica da computação é como é que eu verifico um software como é que eu garanto que o software é válido isso é difícil para profissionais que dirá para a lei né porém imaginem vocês né se a vacina de covid que eu estou levando no braço que vocês estão levando no braço em algum momento né dependeu de uso de software para ser desenvolvida é a gente quer crer que esse software não tenha erros não seja sólido né porque as consequências estarão dentro do nosso corpo tá é então por isso eu 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 termino aqui né essa antes de passar para o Edgar eu termino aqui a minha fala com uma defesa bem radical da questão da interdisciplinaridade né de uma visão é ampla da da aliança né da ciência com as tecnologias digitais hoje em dia para além da questão da inteligência artificial porque eu acho que o problema não é só a inteligência artificial né o problema começa muito antes que é mais profundo então voltando aqueles aquelas três oportunidades de participação né de como eu posso usar a informática qual o papel da informática no processo antigo eu vou eu vou concentrar nos três que são os mais mencionados o papel instrumental o papel de método e o papel do modelo teórico então instrumental é quando eu uso a informática como instrumento para minha análise de dados eu vejo aí os riscos de determinação indevido de métodos e modelos teóricos que os desenvolvedores tenham embutido inevitavelmente nos programas que são usados e dos quais como eu já falei o cientista ou o pesquisador não tenha consciência tá muitas vezes deixam anunciar que sequer os desenvolvedores têm consciência então alguns dos métodos mais interessantes da higiene que eu acho que ao longo dos anos que eu consegui desenvolver junto aos meus queridos alunos e colaboradores foram métodos para a explicitação de significados inscritos em software que não são óbvios tá e eu acho que no caso científico isso seria particularmente importante a outra possibilidade de participação da informática é como método né quer dizer eu usar um método computacional para realizar as minhas análises e fundamentar as minhas interpretações né então o método é o processamento computacional daquilo então o processamento estatístico hoje em dia machine learning em cima de grandes volumes de dados esses métodos são todos métodos quantitativos porque o fundamento da computação é em cima do que é o melhor sabe fazer que é contar né e para contar eu não posso trabalhar com realidades contínuas eu tenho que descontinuá-las ou descretizá-las isso significa que eu tenho que estabelecer pontos de parada né específicos para eu poder contar se eu não tiver contido parado eu não consigo contar nada né então esses métodos que são qualatáveis para um tratamento computacional são métodos quantitativos já os métodos hermenêuticos que justamente são aqueles que estão assentados sobre a noção de sinose limitada sobre a possibilidade de tratamento específico de polissemias né de levantar essas polissemias etc de levantar continuidade de analisar potenciais rupturas ou não rupturas esses métodos hermenêuticos eles são dificílimos de se tratar na área de computação mas se eu dou mais tarde até sistemas de apoio à questão qualitativa de alguma forma descretizam e quantificam a informação portanto de novo eu acho que há uma chamada de trabalho interdisciplinar para que cientistas da computação e cientistas da área do humano trabalhem juntos sobre essa questão da limitação que pode estar sendo imposta e mais importante de tudo para finalizar é a questão do uso da computação como modelo teórico quer dizer eu construí um modelo computacional de eu acho que isso pode ser uma das interpretações do que é história digital né fazer uma historiografia digital não um modelo historiográfico digital e aí a discussão eu acho que muitas vezes fica em torno de inteligência artificial que eu chamaria de humanidade computacional mas existe o reverso da moeda que é a computacionalização da humanidade né que no fundo é a gente ter ciência ter consciência de até que ponto ou se a gente deveria né estar reduzindo né os seres humanos que participam da nossa pesquisa ou sobre os quais nós nos debruçamos na nossa pesquisa que utiliza a computação como de até certo ponto como autômatos né ou até de verificar se eles mesmo não estão se automatizando porque eu acho que em grande parte nós estamos nos automatizando então talvez a discussão que hoje é muito focada em inteligência artificial não esteja focando suficientemente na questão da computacionalização ou na mecanização do ser humano então eu acho que eu fico por aqui e passo para ligar para a gente ter tempo de discutir mais essa discussão obrigada obrigadíssimo Clarice vocês estão estão vendo a minha a minha tela como sim deixa só eu limpar aqui os controles isso bom a vontade que dá de não falar nada e discutir o que a Clarice acabou de trazer né enfim essa é uma experiência que nós não fizemos ainda quer dizer falar um depois do outro de formas mais ou menos autônomas eu eu procurei né além de conversar com a Clarice sobre o que ela ia apresentar assistir também a Dora Kaufmann e a Anitta Luquezzi que vieram antes acho que a apresentação da Clarice discute muito diretamente com com a apresentação da Anitta Luquezzi na sessão anterior aqui dessas dessas mesas né no que ela falava lá do laboratório de Luxemburgo né de história digital e da necessidade de você resolver o problema da relação entre o desenvolvedor e o historiador né e a historiadora no caso eu então optei quer dizer levando isso tudo em consideração por uma abordagem que eu espero que seja complementar ao que a Clarice já trouxe enfim e que dê mais pano para a manga para a gente conversar eu acho que mais do que noções sobre conhecimento das humanidades digitais são reflexões né são notas sobre essas noções e tudo tem a ver né quando a gente fala de humanidade digital a gente está falando forçosamente de interdisciplinaridade porque a gente está juntando duas pontas quer dizer esse desenvolvedor né que trabalha com os algoritmos que produz os softwares e do outro lado esse pensador cuja o objeto de investigação tem sempre a ver com o homem no singular ou no plural então eu ainda volto a questão da interdisciplinaridade né esse debate ele tem uma cauda longa enfim tem a ver com o fato de que nós somos disciplinares e sentimos hoje a necessidade de encontrar formas de comunicação quer dizer para além dessas fronteiras das disciplinas por N motivos né essa discussão sobre disciplinaridade e interdisciplinaridade ela 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 remete lá ao congresso de Arrábida né em Portugal na verdade antes ao PIAG enfim e é todo um debate bastante acalorado hoje sobre como isso pode se dar se as várias disciplinas devem permanecer disciplinares e a comunicação enfim se dá numa interface a definir se na verdade se produz uma terceira coisa que não é nenhuma das duas se existe uma metadisciplinaridade se é demandada uma polimatia das pessoas envolvidas nessa tentativa de conversa né então a gente está sempre em torno dessas variações aí do problema dessa aproximação e examinando um livro que a Clarice me indicou né organizada por três autores o Robert Frodemann a Julie Klein e um brasileiro o Roberto Pacheco lá de Santa Catarina eu descobri uma perspectiva que me interessava muito que era a perspectiva retórica de aproximação do problema da interdisciplinaridade né eu leio esse trechinho do texto do Frodemann que é o texto que abre o livro diz o Frodemann muito pode no entanto ser feito desse contraste entre método e retórica ele está encasquetado com o fato de que as pessoas querem resolver o problema da interdisciplinaridade discutindo se se trata de uma multidisciplinaridade ou de uma transdisciplinaridade ou seja através de procedimentos metodológicos que seriam aplicáveis às várias situações né então ele faz o contraste entre resolver o problema pelo método por investimento retórico ele diz certamente um método em qualquer retórica ao contrário ela seria por improviso mas ao contrastar o foco no método interdisciplinar com a necessidade de uma retórica filosófica eu quero enfatizar a importância de algo próximo da comédia comédia de improviso ou do jazz de certo o músico de jazz vem armado de conhecimentos por exemplo progressões de acordes mas o verdadeiro negócio ocorre durante a contenda com os outros músicos uma interdisciplinaridade retoricamente sensível e aí é o ponto né começa com as necessidades e perspectivas de uma audiência específica num contexto particular munido de caixas de ferramentas que possam ser manejadas conforme necessário isso contrasta com uma atitude de cima para baixo metodológica que desdobra um conjunto de princípios programaticamente aplicados a diferentes situações isso corretamente feito esse manejo os interlocutores não perceberão nenhum método né então a aposta do 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 assim como a minha é a de que muito mais do que definir qual é o método que poderia resolver o problema da interdisciplinaridade é investir na formação de pesquisadores professores oradores retoricamente sensíveis né e aí tem uma necessidade de a gente ressignificar a própria palavra retórica retórica padece de um peso né de um ônus histórico uma desconfiança né ligada a ideia de que a retórica seria um conjunto de técnicas desenvolvido para convencer alguém de alguma coisa né ou seja o primário da persuasão quer dizer fazer o outro concordar comigo mudar de opinião com quaisquer finalidades o propósito né e eu acho que tanto o Frodem como eu na minha leitura da retórica do Aristóteles entendemos que persuadir é apenas um pedacinho da retórica quer dizer a retórica na verdade nesse sentido grego lá original tem a ver com a produção de discursos dignos de atenção né independente de fazerem os outros concordarem ou não com eles de discursos adequados às circunstâncias né então eu passo a uma paráfrase que eu fiz a partir das minhas leituras que os ensinamentos da retórica de Aristóteles né é de que todo discurso né é discurso sobre certo assunto para determinado público proferido em dada circunstância por determinado falante que é capaz de mobilizar certo repertório para a consumação de certos propósitos né então obviamente se eu estou conversando com com os meus orientandos e os meus pares no meu grupo de pesquisa sobre um autor e um assunto específico dentro desse autor o meu discurso vai ser diferente do que deverá ser se eu tiver que falar desse mesmo assunto num curso de especialização noturno para pessoas que provém de diversas áreas né nós investimos muito pouco nesse tipo de habilidade né nesse tipo de saber retórico docente né capacidade de adaptar os nossos discursos às circunstâncias né aos públicos e a nós mesmos aquilo que nós somos capazes de entregar ou de mobilizar quer dizer numa determinada situação Clarice está descrevendo aí anteriormente um esforço né Hercúlio através da engenharia semiótica para adaptar a linguagem de programação e o que na verdade é desenvolvido ali a um suposto usuário que ela tenta conhecer de antemão e etc né e dá a ele condições de uma comunicação qualificada está certo com esse discurso simbólico que está sendo veiculado através da computação então tanto a ideia do Frodemann quanto a minha é que precisaria haver um investimento pesado nisso né quer dizer atenção ao fato de que qualquer que seja o meio que a gente está usando nós estamos sempre falando para alguém nos valendo de certo repertório e tentando consumar determinados propostos ouvindo né o discurso da da Anitta Luquezzi resolvi gerar uma nuvem de palavras e então todas essas palavras circulavam livremente pelo discurso dela hibridismo interdisciplinaridade obsolescência humanidades digitais infraestrutura materialidade letramento digital zona de contato objetos de fronteira caixas pretas né laboratorização e coisas do tipo digital history brokers né que eu fiquei conhecendo a ouvi-la né achei interessado no conceito é esse tipo de de léxico né ele ele define um determinado campo semântico e os limites do discurso é claro que a Anitta estava muito consciente do que ela estava fazendo estava falando para historiadores já tinha dado algumas oficinas e estavam mobilizando todo um repertório que ela supostamente tinha reintroduzido eu não pude fazer as oficinas né teria sido muito útil para mim fazê-las enfim mas o fato é que nós estamos sempre enquanto pesquisadores muitas vezes aprisionados dentro do nosso do nosso campo semântico né quando não sintático gramatical no sentido mais amplo e talvez isso tenha a ver com o grande problema da disciplinaridade a disciplinaridade tem uma história enfim quer dizer nós para sermos rigorosos na nossa produção de conhecimento nós acabamos produzindo nossas terminologias e métodos próprios né a questão agora é como é que a gente do interior do nosso fazer né das nossas trincheiras teórico-acadêmicas nós conseguimos seduzir e conversar com o outro que habita outras paragens né eu vou fazer uma aposta que é baseada no Heuderlin a ideia de que aí onde está o perigo cresce aquilo que salva né ou seja que alguma coisa pode florescer a luz desses desafios me parece que uma das oportunidades que surgem nessas épocas né inclusive a Anitta falava de transição quer dizer eu não sei exatamente se eu concordo com ela que há um determinado momento em que o historiador tradicional convive com o historiador digital mas isso vai desaparecer etc né o fato é que é uma época de muitos desafios e uma das oportunidades que surge nesse tipo de época é a nossa possibilidade de rever as nossas práticas né de olhar para a razão de ser dos nossos métodos e dos implícitos do nosso próprio campo né isso respeita a história informática filosofia então é oportunidade de tomada de consciência inclusive da nossa importância e lugar no mundo né da nossa responsabilidade da nossa relação com os outros campos de saber enfim a tomada de consciência da nossa forma de discurso né e dos limites do alcance desse discurso e em última análise daquilo que nós estamos fazendo né então o problema da interdisciplinaridade não é um problema eu concordo com o Froden para ser resolvido metodologicamente através de um plugin lá que resolve o problema da interação de uma área com a outra mas é uma oportunidade quer dizer muito maior do que isso né uma oportunidade de nós revermos assim toda uma história de como foi que nós desaguamos nessa disciplinarização e se eu posso dizer nessa tecnização quer dizer do saber tá então eu acho que esse momento de digitalização do mundo é um desses momentos e eu vou tentar falar mais diretamente com historiadores agora correndo todos os riscos né a história não há de ser exceção quer dizer dentro desse processo para poder demarcar a minha contribuição e não me estender demais eu dividi dois aspectos dois macro aspectos aspectos internos e os aspectos externos acho que a Clarice tratou mais dos aspectos internos assim como a Anitta assim como a Dora Kaufman tratou mais de aspectos externos entre os aspectos internos eu estou perfilhando aí a produção do conhecimento histórico né a produção das narrativas das explicações de resgate etc quer dizer estou falando do problema das modificações metodológicas que dizem respeito a arquivamento críticas de documentos relação com as fontes em geral modificações essas trazidas pelas novíssimas tecnologias estou falando e aí na esteira da Anitta da relação entre historiadores e desenvolvedores né a Clarice deu curso a essa discussão e também falando da relação entre historiadores entre historiadores historiadores e historiadores digitais né porque parece que há problemas de comunicação entre os historiadores assim como há problemas de comunicação entre os vários pesquisadores do departamento de informática e do departamento de filosofia eu sempre conto uma anedota não vai dar para restituir ela na sua graça né de um congresso de topologia que teve aqui na PUC um congresso mundial e eu tive a oportunidade de perguntar para um dos pesquisadores quantos topólogos se entendiam a ponto de poderem entrar no mérito do que o outro estava fazendo e levantar objeções eventualmente né e a resposta que eu obtive foi 5% né então a questão da comunicabilidade é uma questão muito aguda quer dizer e muito ampla e muito presente dentro das próprias áreas do saber né então eu vou deixar esse campo de lado para me ocupar dos aspectos externos eu acho que aí a memória do que a Anitta apresentou e estendida no enfim na apresentação formidável da Clarice de hoje eu acho que dá esteio para para nós conversarmos quer dizer a minha questão é que independente de resolver essas questões internas da produção do conhecimento histórico nós precisamos entregar esse conhecimento para o mundo né nós precisamos pensar muito consequentemente que importância tem a história ou a filosofia para o mundo e nesse momento especificamente então além da ratificação da importância da história a gente teria que discutir a atual relação quer dizer do público né com as narrativas historicamente canceladas e isso nos levaria a repensar as noções de evidência histórica né de autoridade de credibilidade e obviamente os negacionismos né Marcelo me falou que que há seminários enfim debruçados especificamente sobre negacionismo histórico o negacionismo não é apenas histórico tem vários outros tipos de negacionismo né questões epistemológicas instrumentais culturais afetivas e políticas né ensino de história relações amplas da história com outros campos de saber às vezes eu fico muito impressionado quando as pessoas enchem a boca para dizer que uma determinada coisa é científica no sentido de convencer o outro né de que aquilo é digno de crédito é como se eles achassem que as outras pessoas pudessem entrar no mérito daquela narrativa né no mérito daquele modelo no mérito daquela descrição né como se na verdade houvesse um pressuposto de acesso epistemológico tá certo aquele discurso quando não há né absolutamente não há né uma pessoa que não seja especificamente do campo de física não tem como entrar no mérito sobre se o universo tem 10 ou 12 dimensões né é e assim por diante então não se trata apenas da incorporação de novos instrumentos da preparação de historiadores capazes de lidar com eles né eu diria que o buraco é é é muito mais fundo e mais amplo mais alargado né então listei alguns pontos é considerar quer dizer primeiro esse negócio de disciplinarização tem uma cauda longa na segundo e aí todas essas questões são questões históricas né a própria ideia de conhecimento e de método científico é uma ideia que variou enfim e ela embora tenha lá suas hegemonias suas priorizações suas sedimentações ela não é pacificada né o fato é que essa pressuposição de acesso epistemológico aos objetos da descrição de cada campo científico circula não é no público em geral abaixo a ideia de comprovação científica obviamente isso tem uma história e que caminha para e passo inclusive com o entrelaçamento entre técnica e ciência e a questão é qual é o lugar das ciências humanas enfim dentro desse desse desenrolar aí dessa história recente do ocidente né que retrage pelo menos até o século XVII o fato é que a gente tem a ideia de ciência como medida de verdade e autoridade ainda agora a gente vê que as questões ligadas à vacinação ligadas ao negacionismo climático e coisas do gênero né ao mesmo tempo que nós estamos lidando com caixas pretas das ciências né quer dizer como é que um sujeito um aluno disse mas como é que o sujeito que está defendendo o aquecimento global sabe qual é a temperatura média na terra em 1850 e aí o sujeito responde para ele que os paleontoclimatórios climatologistas cavaram o gelo da Antártida a tantos metros etc ou seja quer dizer parte de um acesso ao conhecimento né que é completamente delirante eu diria né e a pergunta que fica então é por que mereceria crédito né uma verdade científica completamente contraintuitiva e e a pergunta né que que não quer calar se não seria necessário enfim na hora que a gente está pensando em knowledge machines né na hora que nós estamos pensando na digitalização da produção do conhecimento na hora que nós estamos pensando digamos assim na algoritmização das nossas práticas de pesquisa intelectuais quer dizer não seria importante abrir né o leque é levando em consideração todos esses fatores para que a gente possa mais lucidamente definir o que é que a gente está querendo né que tipo de mitigação que tipo de desenvolvimento que tipo de desenvolvimento a gente pode fazer nessa simbiose né enfim é embarcar tecnologia na produção de conhecimento não significa apenas resolver o problema da interlocução entre pesquisadores mas a gente precisa pensar quer dizer na medida em que a gente traz esses insumos para dentro do campo quer dizer como é que as verdades entre aspas produzidas por esse campo continuarão a fazer o seu papel de organizar o cosmos político o cosmos social quer dizer de uma determinada sociedade né é tudo isso que está em jogo né é um processo de formação de subjetividade em nível muito amplo né não é uma questão de definir valores de definir limites isso pode isso não pode isso é ético e aquilo e aquilo outro né então só chamando atenção tentando dar eloquência essas hipóteses que eu levantei anteriormente as pessoas enchem a boca para dizer que isso aí é cientificamente comprovado né e a ciência mais dura né a ciência natural a física apetrechada por uma matemática realmente muito sofisticada mas vem cá fora do pessoal que fez doutorado né nessa nesses arraiais quem é que pode entrar no mérito né de ser essa descrição do universo é verdadeira ou falsa né quer dizer isso não se a credibilidade dessa representação obviamente ela não se radica em cima de critérios epistemológicos metodológicos né são critérios institucionais critérios culturais critérios afetivos critérios políticos critérios de uma série de outras ordens né inclusive critérios instrumentais basicamente é como se o sujeito dissesse se a porta do elevador abre né quando eu eu entro né ela me detecta né na medida ela não fecha em cima de mim e o que faz a porta do elevador agir assim é o tal do efeito fotoelétrico então o efeito fotoelétrico deve ser verdadeiro mas ele não consegue compreender nada do efeito fotoelétrico né então assim as linhas de convincência das atuais representações científicas sejam elas físicas históricas filosóficas e o que quer que seja quer dizer precisariam ser revistas né se a gente não quer caminhar nessa aceleração que nós estamos vivendo por uma desagregação completa dos nossos critérios de autoridade cognitiva né coloco aí do lado para a gente não ficar na física né que estamos muito longe da nossa praia uma 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 imagem que eu tirei de uma revista chamada super interessante que é uma imagem super interessante né quer dizer se ele está sentado em cima de uma pedra que na verdade é um dinossauro é um T-Rex me parece né e bom como é que é o negócio de dinossauro né até o século até o século XVII não tinha dinossauro nenhum só tinha dragão né é no século XIX que a gente começa a falar de dinossauro do jeito que a gente fala hoje e é no século XX já bem adiantado com a computação gráfica que todo mundo assistiu Jurassic Park né e consegue distinguir um Velocirapt de um sei lá de um dimetrodonte né mas como como é esse negócio né quer dizer parece que a coisa toda é apresentada na ponta né a gente naturaliza né isso tudo de uma maneira muito rápida e muito inconsequente eu diria né então quando por exemplo a Anitta falava na apresentação dela sobre quer dizer prestar conta dos métodos eu acho que talvez a gente a gente tem que ir bastante fundo nessa seara vou dar um último exemplo agora tirado da astronomia todo mundo aprendeu né no colégio que o Sol é o centro do sistema solar e que os planetas todos giram em volta e obviamente com as nossas capacidades aí de produzir diagramações imagens ilustrações etc essas imagens são muito familiares a todo mundo quer dizer o Sol no centro do universo e os planetas girando elipticamente em torno deles só tem um problema se você olhar para o céu você não vê absolutamente nada disso para você conseguir constatar a eletricidade da órbita de Júpiter em torno do Sol você precisa ter conhecimentos muito robustos de engenharia e instrumentos adequados à sua disposição e muita perseverança mas para a maioria das pessoas isso aí é como se fosse uma fotografia tirada se não se sabe de onde como se fosse uma imagem visual quando na verdade isso não é uma imagem visual isso é um modelo um modelo extremamente sofisticado construído através da história com toda uma constelação de protagonistas como Kepler como Galileu como Newton como Copérnico e etc e no entanto por algum motivo nós consentimos que isso daí se transformasse numa coisa enfim naturalizada digamos numa coisa completamente descolada da sua história totalmente descolada quer dizer do processo de construção do conhecimento do processo metodológico ímpar e variável historicamente que nos levou hoje a sedimentar esse modelo e não outro modelo a minha grande preocupação é que totalmente desprovidos dessa cultura da problematicidade da produção do conhecimento da formação de opinião da convincência das nossas representações nós nos tornemos uma sociedade completamente esquizofrênica e sobretudo na medida em que nós estamos sendo capazes de fazer deepfakes nós podemos botar um discurso na boca do Putin ou na boca do Bolsonaro tem um discurso memorável do Bolsonaro falando inglês no Youtube é ele falando inglês enfim então tem uma coisa realmente impressionante eu vou concluir a minha exposição para a gente poder conversar eu acho que já é provocação demais enfim que tipo de coisa os historiadores poderiam fazer a partir dessa fratura que eu estou diagnosticando aqui que tipo de interação os historiadores poderiam ter com os filósofos e com os desenvolvedores de software que estão preocupados com questões éticas que de alguma maneira poderia ajudar a reorganizar a nossa relação quer dizer com o cosmos natural e social habitável digamos assim esse videozinho que eu vou passar aqui deixa eu só me assegurar de que eu fiz a a vocês continuam vendo a minha a minha a minha eu acho que eu tenho que eu acho que eu vou botar eu vou tá agora tá é venha uma tela preta agora né é um video produzido né por uma comunidade de terraplanistas é é um video de bastante qualidade né mas extremamente angustiante na sua retórica para você qual é o formato da terra é redonda 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 é o que eu aprendi até hoje foi o que a gente aprendeu desde criança porque meus professores me ensinaram o que eu aprendi na escola foi assim eu tive um livro eu estudei pelas imagens que eu vejo é a maioria dos livros mostra dessa forma a gente já aprende isso né desde pequeno daqui a gente não tem dimensão a gente sabe pelo que a gente estudou na escola pelo que a gente aprendeu na escola mas por que aprendemos desde criança que a terra é redonda para a ciência a esfericidade da terra é explicada a partir das seguintes evidências a primeira são os navios que desaparecem no horizonte nós fomos a campo fomos fazer experimentos fomos fazer testes e estes apontaram para justamente o contrário inclusive chegamos a desenvolver uma nova lei da física que prova sem sombra de dúvida de maneira inquestionável física matematicamente a planicidade das águas a segunda evidência eu deixo disponível esse 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 vídeo para para vocês na verdade é um teaser de um longa metragem na verdade né produzido por uma comunidade de terraplanistas mas então eles elencam cinco razões que seriam alegadas para defender a felicidade da terra e pseudo refutam as cinco né então assim nós estamos chegando num ponto né em que eu 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 acho que se torna premente eu acho que se torna torna urgente nesse sentido que eu digo que eu acho que onde há um onde cresce o perigo onde está o perigo cresce também aquilo que salva né eu acho que essa centelha da digitalização quer dizer da dificuldade de interdisciplinarizar saberes técnicos e saberes de ciências humanas quer dizer estão nos convidando a uma revisão muito mais ampla do nosso paradigma né que passa por uma discussão do lugar da universidade né do conhecimento que nós estamos entregando e para quem nós estamos entregando e com quanta justificação e com quanta explicação e com quanta clareza e com quanta convincência se nós não queremos nos tornar habitantes de um hospício a céu aberto né porque quando eu vejo um troço como esse é esse tipo de realidade futura que eu que eu projeto essa é a minha última lâmina eu vou fechar aqui é repara né as novíssimas tecnologias estão trazendo uma espécie de modificação na economia do conhecimento aceleradíssima que nos leva hoje inclusive esses dois autores aos quais eu tive acesso a partir da Clarice o Mayer e o Schroder né que escreveram um livro que eu citei algumas vezes o Knowledge Machines né enfim é o fato de que as nossas pesquisas estão cada vez mais dependentes das bases de dados que nós consultamos dessas ferramentas as quais a Clarice se referiu não é produzidas com ou sem intenção semiótica com ou sem cuidado semiótico né e o leque está se abrindo muito né eu não vou me me deter nas minúcias aí dessa diagramação que os autores fizeram mas eles dizem que o conhecimento que nós estamos produzindo nem todo ele é e-science né mas uma parte dele é e-research né não necessariamente e-science mas e-research então de uma ponta aqui no lado direito do slide embaixo nessa essa lâmina Voson né quer dizer ele está falando de uma raspagem de dados das redes sociais na internet não é é lá na na parte de cima né na galaxy zoo quer dizer ele está falando de astrônomos fotografando o céu e o tipo de registro né que essas fotografias tem são traduzidos por algoritmos que os transformam em imagens coloridas que são classificadas e oferecidas como databases que podem ser fluídas por pessoas que são astrônomos ou não astrônomos né então ele começa a produzir diversas formas né de e-research que não são necessariamente e-sciences né mas são conhecimento em algum sentido dotado de uma convincência própria ou pretendendo ter essa convincência própria e que de alguma maneira começam a polvoar quer dizer o nosso universo de representações né e isso está acontecendo né numa numa chave aceleradíssima é nós da universidade até onde eu eu percebo não nos demos conta disso né ainda estamos querendo resolver problemas ali muito localizados e etc etc e eu entrego isso para os historiadores né quer dizer qual é o tipo de produção de conhecimento que diz respeito ao arqueólogo né ao sujeito que trabalha com numismática ao paleontólogo ao historiador de ciência contemporânea né e em que medida esses métodos dialogam com essas novas bases enfim e tudo isso a reboque quer dizer de uma premência de produtividade que que mantém as nossas carreiras na universidade e etc e tal acho que acabei explodindo demais a discussão mas é vamos conversar né obrigadíssimo Edgar eu mais uma vez quero agradecer a Clarice Edgar essa extraordinária participação queria queria anotar uma coisa impossível anotar né que eles fizeram um esforço um trabalho né um dever de casa de assistir as palestras né anteriores aqui da nossa do nosso laboratório da Dora Kaufmann que já está aqui presente e da Anitta Luquezzi né e a partir de então estabelecer essa reflexão eu já estou até arrependido de ter chamado vocês dois juntos porque eu acho que já dava mais uma hora de discussão pelo menos com cada um né muito bom né muito obrigado excelente e eu acho que esse movimento de vocês visitarem as palestras anteriores né reagirem a partir dali e elaborarem as suas falas eu acho que isso indica né mesmo essa intenção né da interdisciplinaridade de formar uma conversa e permitir essa conversa tão difícil como vocês dois têm apontado pra nós né e agradecer a possibilidade de torná-las acessíveis né aqui eu antes de passar a palavra para o público e as perguntas né só queria lembrar que na última sexta-feira do mês que vem não é dia 25 de junho nós vamos ter a última mesa do semestre nessa mesma direção a mesa sobre jogos digitais simulação e inteligência artificial tentando discutir aí que história os jogos narram né de que maneira né essa visão de história que está sendo passada aí especialmente para a juventude como toda através dos jogos é interessante quais os seus limites suas potencialidades né como é que nós podemos aprender com isso né de que maneira os jogos podem nos ensinar também do ponto de vista educacional né isso essa problemática né e nós vamos contar aqui né com três convidados né o Bruno Feijó que também está aqui presente muito obrigado Bruno diretor do laboratório ICA de Vision Lab lá no departamento de informática né o Bruno trabalha com pesquisa interdisciplinar há muito tempo né nas áreas de CAD animação efeitos especiais entretenimento digital e jogos né com propostas de inovação que inclusive vão se referir diretamente a questões do ensino né o Marco Fornatiari que é nosso doutorando do departamento né está fazendo uma tese estudando o jogo Civilization né e a narrativa histórica que está aqui presente e o Hélion Viana Telles que é coordenador do Núcleo de Antropologia e Imagem Visual e Oral lá na Universidade Federal perdão na Universidade do Estado da Bahia né então queria já deixar aí o convite né pra essa próxima atividade em breve nós divulgaremos pra essa discussão sobre os jogos né e todas as consequências e possibilidades a abertura dessa conversa também no âmbito dos jogos pra nós né e agradecer aí já agradeço o Bruno aqui que confirmou hoje né a possibilidade de participar né dessa mesa muito obrigado aí então a palavra é tá aberta eu acho que nós podemos não tem nenhuma pergunta aqui no chat né nós também não temos um tempo muito estendido em geral nós vamos até uma hora da tarde mas como são só dez minutos eu acho que vamos estender pelo menos mais uns 15 minutos e eu sugiro que as pessoas possam fazer as questões abrindo o seu microfone se for permitido eu acho que é né colocando então as questões e as perguntas diretamente pode ser assim eu acho que facilitaria quem quiser fazer pelo pelo chat também pode aqui a Rebeca Gontijo né quer fazer uma pergunta Rebeca se você abriu seu microfone ele abre sim sim estão me ouvindo estamos sim muito bem bem vindo boa tarde gostei muito né estou começando a ler agora sobre história digital então para mim é tudo novidade então talvez não sei se vai fazer sentido a minha pergunta mas é uma questão que tem 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 aparecido né nas leituras que eu tenho feito que diz respeito ao ensino da história das ciências né que é uma disciplina que eu comecei a fazer um levantamento eu não localizei ainda curso de graduação que tem a história das ciências como disciplina é eu encontrei apenas na pós-graduação da Fiocruz né que lá tem é um tópico do programa de pós-graduação deles mas não é uma disciplina pelo menos da área de história né eu não sei se em outras áreas a história da ciência tem lugar e por que eu coloco essa questão né eu sou historiadora né a minha área de atuação é teoria da história eu atuo em departamento de história e cada vez mais eu sinto necessidade de estudar a história das ciências porque o desafio chega na sala de aula né os alunos trazem questões como essa a respeito da terra plana né não apenas sobre isso né eu tenho eu tenho tido alunos que perguntam se nazismo era de direita tem alunos que perguntam se a terra é plana eles chegam no primeiro eu dou muita aula para o primeiro e segundo período e eles chegam na universidade com essas questões né e não apenas por isso né mas enfim a minha questão é essa se vocês consideram que o ensino de história das ciências na universidade porque a meu ver as exposições colocam em discussão não apenas o papel das disciplinas mas da própria universidade né e se um caminho para aproximar para produzir um diálogo entre disciplinas ou talvez mesmo romper com as disciplinas seria o ensino de história das ciências né é isso obrigado Rebeca se vocês não se importarem Clarice Edgar se alguém tiver mais alguma pergunta nós podíamos reunir umas duas ou três a não ser que ninguém se pronuncie o Parada está com a mão por isso Parada por favor bem obrigado pela exposição ficamos muito felizes acho que todos estavam aqui estão aqui estão muito animados para a exposição eu só queria na verdade agregar essa pergunta que a Rebeca fez a um pequeno detalhe como antigo paleontologista eu fico um pouco preocupado por exemplo dentro desse universo esquizofrênico que o professor Edgar comentou me deparar em certo momento que isso já aconteceu visitando o Museu de História Natural né encontrar bichinhos de pelúcia por exemplo de dragões né eu fico pensando assim quanto a essas instituições que são instituições que de um certo modo zelam por essa por esse certo rigor no que diz respeito ao cuidado com a ciência por exemplo adentro de uma forma muito entusiasmada porque são seus principais objetos às vezes de venda essa nessa seara do animal fantástico das coisas fantásticas e trazem isso para dentro por exemplo de uma instituição como o Museu de História Natural e eu fico sempre fiquei muito perturbado com isso acho que nós tivemos de partilhar essa dificuldade e ouvir um pouco sobre ele nessa situação obrigado Maurício mais alguma imediatamente ou podemos passar aos nossos palestrantes eu queria se fosse possível só fazer um comentário breve oi Clóvis tudo bem querido oi bom dia para todos boa tarde muito rápido aproveitando a Rebeca a questão da Rebeca eu também durante muito tempo dei aula para turmas entrantes na universidade e me deparava com questões mais diversas em relação a ciência dava aula de computador e sociedade que maravilha então as questões que apareciam eram as mais variadas inclusive essa questão nunca estudei nada disso no primeiro segundo grau devia ter alguma coisa e eu sempre tenho um certo cuidado com relação a introdução de novas disciplinas por exemplo todo mundo lembra da dificuldade que foi da introdução de sociologia e filosofia no segundo grau e acabava sendo aquela coisa chata e burocrática de enfileirar filósofos enfileirar teorias isso acaba criando mais uma resistência do que uma participação efetiva dos alunos na discussão eu acho que a discussão da história do conhecimento é importantíssima agora a questão como a gente introduz isso de uma forma efetiva para que os alunos e eu até puxo para o segundo grau mesmo pelo menos para o segundo grau não tenham resistência e acabem sendo reativos muito mais do que participativos a discussão sobre o que é conhecimento como se constrói conhecimento e essa é mais a minha preocupação eu acho importantíssimo a discussão do conhecimento da construção do conhecimento para todas as disciplinas para todas as áreas eu tive a sorte de fazer engenharia no fundão num grupo que era muito preocupado com essas discussões então não virei aliás sequer virei engenheiro é chato eram pessoas muito sensíveis todas elas fizeram carreira acadêmica a maioria delas e depois também trabalhei com informática enfim todas essas questões já haviam presentes na minha vida eu até tentei o professor Marcelo acho que lembra quando eu tentei discutir informática história e memória foi difícil porque não tinha formação até por falta de formação mesmo infelizmente essas discussões estão acontecendo infelizmente é um processo lento mas eu vejo muita gente discutindo a questão da engenharia do conhecimento no sentido mais amplo e não só duro de programação de informática discutindo os princípios da construção do conhecimento eu vejo isso acontecendo agora realmente a questão de introdução de disciplinas para a discussão do conhecimento da ciência na universidade é importantíssimo acho que sim mas com cuidado de não virar história linear aquela história de enumerar fatos enumerar teorias enumerar e sim virar uma discussão ampla e clara da construção do conhecimento em todas as áreas aí a gente aproveita para discutir o que a gente está fazendo por que a gente usa tais e tais metodologias em todas as áreas aí acaba que isso amplia a possibilidade de interdisciplinaridade porque todo mundo começa a discutir e isso abre as discussões é isso obrigado obrigado Clóvis agora nós temos ainda duas inscrições do Cláudio Magalhães e da Jussara Barbosa mas eu vou passar a palavra para Clarice e para o Edgar que eles já tem um bocado de barulho para lidar depois nós fazemos o segundo bloco Clarice eu posso começar respondendo e você é bom eu traduzi um texto assim bem recentemente coloco inclusive à disposição de vocês um texto do John Dewey de 1910 chamado Science as Method and Subject Matter ciência como como método e como assunto vamos dizer assim né em 1910 o Dewey dizia para a Associação Norte-Americana para o Desenvolvimento da Ciência que a maneira como as ciências estavam sendo ensinadas nos Estados Unidos era perigosíssima porque apresentava-se sempre a coisa acabada o modelo a narrativa e nunca o processo o caminho feito para chegar até lá o Dewey retoma esse mesmo discurso em 1916 e isso dá origem ao primeiro número da Science and Education né 1916 e ele inclusive chama atenção para o perigo político dessas práticas enviesadas que privilegiam sempre o ponto de chegada o produto e nunca o processo né então assim me parece né eu coloquei inclusive na bibliografia do Powerpoint que também está à disposição de vocês privilegiei autores que percebem claramente ao discutir a metodologia científica de nós botarmos a história para dentro né a começar por Thomas Kuhn e uma série de pesquisadores muito recentes que se ressentem muito desse expurgo né da história a questão por exemplo do sistema solar do heliocentrismo do geocentrismo portanto da revolução copernicana eu como a Jussara inclusive que está aqui eu fui orientei PIBIS durante muito tempo e tive essa oportunidade de pedir a professores que me falassem um pouco né das razões pelas quais o modelo copernicano encontrou acolhida em relação ao ptolomaico e raríssimos eram capazes de me dar razões metodológicas ou históricas ou restituir alguma coisa que fosse da crônica dessa passagem tão importante né então assim só para passar a bola para a Clarice eu estou hoje fazendo parte através do laboratório de humanidades digitais aqui da PUC recém criado de um esforço junto com o MAST Museu de Astronomia ali de São Cristóvão para produzir pequenos vídeos né muito levinhos que possam ser veiculados para usuários que tem conta miojo que possam vê-los no WhatsApp né que roubam o Wi-Fi do vizinho ou que pagam aquela conta mais baratinha quer dizer do provedor para auxiliar professores de geografia de história e de física que sejam né no seu embate com os terraplanistas os negacionistas em geral obviamente para isso a gente precisa contar com desenvolvedores primeiro comprometidos com essas questões segundo com cuidados semióticos como os que a Clarice descreveu e terceiro quer dizer nós quer dizer de boa intenção o mundo está cheio nós precisamos ser capazes de conversar com esses desenvolvedores sobre qual é a melhor maneira de viabilizar de desenhar isso temos que botar a gente do design para dentro né então eu acho que é sobre isso mesmo e sobretudo agradeço a pergunta porque eu acho que se a gente não começar a resolver isso pelo ensino de ciências né e botando a história para dentro na educação básica eu acho que tem muito pouca chance assim da gente reverter essa situação terrível de formação de opinião pública que a gente vive hoje aí eu vou deixar para a Clarice enfim eu não tenho a competência e a maturidade de experiência do Edgar sobre a questão do ensino de ciências eu vou apenas para benefício de outras perguntas fazer um comentário rápido sobre a pergunta da preocupação que o Maurício Pará colocou da questão de o que nós vemos hoje nos museus de história natural eu vou pegar a questão que o próprio Edgar colocou que muitas vezes nós estamos vendo espetáculos midiáticos sensacionais nesses museus e esses espetáculos midiáticos tem alguma relação com os dinossauros do Pelúcio quer dizer no sentido de que o que nós estamos vendo ali como disse o Edgar é uma coisa que ninguém vai ver não há um ponto de observação possível para aquilo ali aquilo ali é uma expressão inclusive artística né a componente artística do que a gente vê é muito importante e aí o Edgar eu vou aqui ecoar o comentário do Edgar que isso tem de repente uma função que a gente pode explorar melhor nessa didática nessa defesa de uma retórica que seja mais efetiva para a sociedade em relação ao que é a ciência então eu acho que seria só o meu comentário rápido devolvendo as perguntas Obrigada Obrigado então o passo é o Cláudio Cláudio já abaixou a mão ou não? Abaixou mas você quer perguntar sem querer ou vai perguntar? Não desculpa eu só abaixei porque estava aí dando a palavra para outras pessoas por favor a palavra está com você obrigado acho até que é bastante complementar com a discussão com as perguntas anteriores e principalmente claro agradecer e sempre bom poder ter esse espaço por incrível que pareça que agora esse universo digital além do cafezinho como a Clarice falou que representa o campo representa a PUC mas de fato a gente poder encontrar e trocar uma oportunidade de trocar entre as diferentes áreas porque em última instância dentro de uma certa formalidade das pesquisas esse espaço de troca intercipinar acaba sendo reduzido mas a questão mesmo que a Clarice trouxe fala muito para o campo do design porque basicamente a gente se sente até num não lugar científico vamos dizer assim porque a gente lida constantemente com essa necessidade de aglutinar de trocar e de falar línguas diferentes das mais diversas não só sobre a língua dos usuários mas as línguas também de quem viabiliza de quem entrega de quem comercializa viabiliza a língua dos modelos de negócio ou de sustentabilidade então faz parte do nosso universo essa questão e não é à toa que a gente se sente muito feliz de estar dentro da PUC não é à toa que a gente criou o primeiro programa de mestrado doutorado do Brasil em design aqui e com relação a essa questão da educação me parece que a gente reproduz esse modelo esse modelo disciplinar vem desde da nossa escola escola primária Edgar que desconecta das necessidades das crianças não estimula as crianças a fazerem perguntas e descontextualiza esse conteúdo segmento esse conteúdo e não permite também a ideia da construção dessas expressões que partem dessas iniciativas de solução então fica aí a minha questão também enquanto o projetista bottom up ou cientista cidadão pediu um golinho da água do Edgar que ele bebeu já me deu vontade de beber a aguinha do Edgar mas como é que fica essa baixa literacidade do processo de projetar do processo de construir e a gente vê aí quase que metade da população brasileira criando expressões pela autoconstrução sem nenhum vamos dizer assim preparo para o projeto ou pelo menos formal e como eles absorvem conhecimentos dentro de uma lógica de um problemas então como que na educação primária seria fundamental essa articulação já desde ali e a pesquisa também na graduação e também na educação eu acho que a formulação dessas questões essa contextualização dos conhecimentos eu acho que é isso que traria um caminho e independente vamos dizer assim de um produto um resultado estático porque eu acho que sempre vai haver um certo momento de congelamento das propostas sejam lá elas mais peludinhas e fofinhas como os bichinhos dos museus sejam lá proposições mais científicas não sei se é uma pergunta é mais um compartilhamento dessas questões com vocês obrigado agora obrigado Cláudio Jussara depois a Maísa também está se inscrevendo aqui pelo chat boa tarde eu primeiro vou pedir desculpas que eu não vou conseguir abrir minha câmera que eu estou com um problema técnico aqui mas eu achei necessário aqui colocar uma questão que eu acho que é complementar aí ao que já foi dito pelo Cláudio acabou de ser dito que eu gostaria de chamar atenção para a problemática de toda essa questão na educação básica especialmente porque eu sei que o Edgar ele 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 é envolvido com com essas questões então assim ouvindo tudo isso eu fiquei aqui pensando né no quanto é essa discussão que nós estamos tendo aqui que foi maravilhosa né quero parabenizar aí aos palestrantes é essa questão da interdisciplinaridade né que me parece tão necessária né cada vez mais a gente tem visto isso essa necessidade né dessas áreas do conhecimento das humanidades com a área áreas né consideradas mais técnicas né como aí da informática né etc como como pensar essas questões na educação básica né eu estou falando isso pensando principalmente agora na reforma do ensino médio né agora recente né que traz aí a divisão em áreas do conhecimento né e traz uma essa denominação de área de ciências humanas e sociais aplicadas né então assim é a minha meu comentário minha questão né aqui para os palestrantes comentarem seria de como promover né essa interdisciplinaridade tão necessária né que a gente está percebendo aí é sem comprometer o conhecimento desses dos processos né desses processos que a gente né que o Edgar já colocou aqui muito bem né assim eu fico aqui pensando né como seria se seria eficiente a criação de uma disciplina né que tratasse da história das ciências né se isso daria conta de atender essa demanda que agora vem se colocando né vai se colocar já está se colocando né na formação de professores para lidar com esse esse novo ensino médio com essa disciplina né que contempla aí essa essa área das ciências humanas e sociais né aplicadas então assim eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso né como lidar com essa questão eu não sei se eu fui muito clara mas eu gostaria que você falasse sobre essa questão e muito obrigada obrigado Sara Maísa depois passamos a palavra aos nossos nossos olha o Marco também então eu vou pedir que depois da Maísa então o Marco faça também a pergunta Marco porque aí a gente fecha tá bom ok é bom eu vou reagir assim meio rápido eu estou um pouco impactada né num bom um excelente sentido porque primeiro eu queria agradecer muito a Edgar e a Clarice porque eu acho que vocês fizeram um esforço enorme né de de tentar realmente pensar se aproximar da história né o que que seria de tudo que vocês né do enorme esforço que vocês estão fazendo conhecimento vocês de fato tentaram tentaram e chegar perto do que poderia ser uma conversa verdadeira né verdadeira não sei se é melhor palavra mas uma conversa real enfim consistente né com a conosco né com essa com o Edgar diz que uma pena mas vamos lá com a história né com os historiadores e eu então assim não tenho nada muito amadurecido mas eu estou reagindo e eu queria ouvir vocês primeiro né me chamou muita atenção começando pela fala da Clarice quando você falou logo no início né da da impossibilidade de estar em dois espaços né e na coisa da inconsciência e a consciência né então fiquei fiquei pensando como isso como trazer isso para essa discussão da transdisciplinaridade ou da interdisciplinaridade e aí relaciono isso a quando você estava falando das alternativas né você falou da computação como instrumento como método como modelo teórico e eu fiquei especialmente interessada vou juntar com a minha observação para o Edgar na ideia da alternativa da computação como modelo teórico por quê né porque quando o Edgar também fez esse enorme esforço dele para para pensar como é que poderia a gente ter essa conversa com a história Edgar fala dos aspectos internos e externos e você tocou você falou ah vou falar mais dos aspectos externos e tal da importância da história mas eu também fiquei interessada nos aspectos internos né então a minha a minha observação seria a seguinte pegando também o Dewey que o Edgar falou agora né de que a gente da importância da gente é conhecer e tá no processo e não só no resultado né e eu e eu acho que o esforço que vocês fizeram tanto a Clarice quanto o Edgar foi foi pelo menos pra mim né que sou uma ignorante no campo da informática enfim computacional essas coisas da ênfase no processo quer dizer o que o que que tá por trás né quando a Clarice falou do percurso dela o que que tá por trás da da informática o que que tá por trás em termos o que que a informática pensa em termos teóricos quais são as questões que você que se colocam pra vocês quer dizer não é o resultado não é o computador não é o programa é o que que tava ali por trás né que que me juntou um pouco com a coisa dos aspectos internos do Edgar porque fiquei pensando se uma conversa não pode ser profícua se ela se der pelas pelas questões né quer dizer se a gente não der a conhecer as outras disciplinas né quais são as questões que nós historiadores nos colocamos enquanto fazer história quer dizer da teoria da história mesmo o que que a gente se coloca não é o resultado da história não é a narrativa mas o que que a gente o que que a gente se indaga quando a gente tá fazendo história da mesma maneira como é interessante o que se indaga quando você tá fazendo um software né quando você tá produzindo alguma coisa então a minha primeira reação é um pouco se esse não pode ser um caminho de investimento né da gente da gente se dar a conhecer as questões de natureza mais teórica mesmo que se colocam para as nossas diferentes disciplinas as quais elas estão colocadas é isso Obrigado Marisa Marco Antônio a sua coordenadora do Centro do Renato da Quint Pois é bem eu tô muito contente que isso foi possível esse nosso encontro né e reuniu o Edgar e a Clarice né há muito tempo nós tínhamos pensado nisso né lá no início de 2020 né em fazer essa discussão com eles mas muita coisa aconteceu de lá pra cá ficamos todos atrapalhados nesse meio de caminho e eu vou fazer uma tentativa aqui gente dois pontos sublinhar dois pontos aí um que o Edgar se referiu e outro que a Clarice como possibilidade da gente trazer essa pro desafio que eles estão apresentando pra gente né a Clarice chamou muito atenção nas objetividades que nos são oferecidas né falando de software quando começou a pensar e como é que há uma naturalização ingênua desses resultados né e segundo ela né que deixou isso muito claro é tem uma esses espetáculos mediáticos que isso nos apresenta na verdade esconde as várias subjetividades que o próprio fazer do software do software né traduz e a tentativa desses softwares é outro ponto levantado por ela importante de ser o mais intuitivos possíveis de permitir que qualquer um leigo né possa fazê-lo com uma certa naturalidade aquilo que a gente observa nas crianças por exemplo quando mexem com esses aparelhinhos que são muito mais eficientes que nós adultos né e isso daí leva a uma discussão que ela de alguma maneira apresentou quando falou desses espetáculos midiáticos que tem a ver com a arte com a arte que esses que esses resultados estão para onde esses resultados estão apontando o Edgar também quando falou do do público a quem nós a comunicabilidade ele começou com uma discussão sobre comunicabilidade lembrando essa comunicabilidade dentro das áreas de conhecimento né de saberes os aspectos internos até ele brincou falou dos diferentes arraiais né quando falou lá mostrou a teoria das cordas né quer dizer como é que eu tenho dentro dessas áreas de conhecimento também diferentes arraiais todos nós sabemos em todos os campos que impedem muitas vezes a própria convivência ou confluência para alguma coisa o que dirá quando nós falamos para o público lá fora né e aí pensando as narrativas produzidas e chanceladas como ele mesmo chamou que acabam sendo institucionalizadas as oficialidades que vão para o público sem questionamento também aquela naturalização ingênua que aquele artefato que estava sendo produzido sobre o qual a Clarice falava né apresentava e que também esse vai para aí o exemplo dele né da da órbita solar dos terraplanistas nos mostra isso e mais uma vez é esse intuitivo essa coisa que está sendo procurada me parece né quer dizer que é transformar essa apresentação no mais é algo que mexa com a intuição acima de tudo né algo que possa ser entendido e aí eu acho que volta também isso para a arte para a questão da arte que eu acho que esse é o campo né onde essa intuição está falando muito mais alto né e que todos nós nas formas de expressão levando para esse campo se consegue um efeito muito maior tanto sobre o público lá fora como também internamente né quer dizer me parece que a maneira como essas coisas são apresentadas colocam aí em discussão esse essa outra esse outro campo de expressão digamos assim que poucos falamos de conhecimento também um campo né que poucos dialogamos né eu acho que a história e aí quando ele diz assim o que que nós historiadores podemos contribuir para isso é pensando o que nós sempre pensamos né poder falar desses universais em tempos e espaços específicos de certa forma desconstruindo né essa essa permanência que esse quando esses resultados vão para o público como nos museus o exemplo que o Parada deu né os museus de história natural o próprio planetário né dizer como é que essas coisas vêm para a maioria das pessoas enfim é só que os dois falassem um pouquinho sobre isso aí obrigado eu vou começar porque primeiro agradecendo as interessantíssimas colocações mais uma vez e dizendo que eu vou deixar os comentários sobre ensino de história e neta para o meu colega Edgar que é mais competente nesses assuntos do que eu eu vou pontuar na fala do Cláudio a questão que eu adorei ouvir e dizer que os designers falam várias línguas né e que esse é o trabalho deles né criar línguas entender línguas e eu acho que realmente o design sempre esteve muito perto de toda a minha pesquisa eu só chamei de engenharia semiótica por causa da engenharia da computação no sentido de eu ter de construir esse artefato que tem esse lado técnico mais definido e pré-definido então dentro da cultura da computação eu acho que a questão da engenharia é mais forte mais presente mas não tem a menor dúvida de que tudo o que eu estudo que me interessa tem a ver com design né no fundo nós estamos falando de design mesmo de todas essas linguagens e da expressão tanto da do entendimento dessa linguagem quanto da expressão né eu tenho um colega em uma universidade nos Estados Unidos que sempre diz assim é você acabou me convencendo que a questão da gente interagir com artefatos de tecnologia é que a gente tem que aprender em tempo de uso a linguagem em que estão contando pra gente o que a gente pode fazer puxa obrigado poucas pessoas disseram tão concisamente o que é fato e a cada novo artefato tem que aprender uma nova linguagem então é a exploração dessa nossa capacidade semiótica e nada de farejar sistemas semióticos em todos os pontos e da gente usá-los para explorar significados para determinados sistemas então é muito bem-vindo essa nossa colaboração todos os pontos da Jussara preocupados com o ensino básico eu queria eu só tenho uma coisa muito pequena a comentar que é um esforço que nós fizemos em pesquisa no meu grupo de pesquisa na informática para o ensino de computação em escolas ensinar alunos de ensino fundamental e alunos de ensino médio a programarem e programarem no sentido de ensinar a moral da computação não ensinar uma linguagem de computação em uma linguagem de computação a gente tem que aprender 500 na vida e isso não é o interessante o interessante é a gente ensinar o espírito da computação o que é a computação no final das contas fazer com que eles talvez por si só levantem todas essas perguntas que eu demorei 30 anos para conseguir levantar acelerar um pouco a consciência que eles têm do que está em jogo quando eu uso artefatos computacionais para fazer não importa o que e aí eu passo a pontuar a questão que a Marisa levantou fiquei muito feliz com a questão que ela levantou e com ela ter voltado a minha dúvida sobre o espaço da reflexão não ser o espaço da ação eu acho que o meu uso de espaço é fortemente influenciado hoje em dia pela minha própria experiência como pesquisadora de informática por isso que eu estou falando no espaço depois que você fez a pergunta pensando melhor seria o tempo da reflexão e o tempo da ação eu acho que nós temos um pesquisador que é muito influente na área de pesquisa para mim que é o Don Schoen que trabalhou muito em cima do Dill ele é muito próximo a gente tem uma certa rede intelectual que a gente naturalmente migra para ela às vezes sem saber tipo assim eu gostei tanto das ideias desse camarada depois descobre que ele é aluno do cara que você também gosta o Donald Schoen ele parte de três conceitos que eu acho muito interessantes o conceito de reflection in action que é a reflexão que você faz em tempo de ação você está agindo e você tem que refletir qual é o próximo passo para resolver esse problema então essa reflexão ela tem um carácter prático ela está ali você tem a reflection on action que é tipo assim a ação já passou e aí eu vou considerar o que eu fiz trazer novamente o meu a minha ação a consideração esses tempos são claramente diferentes que é por exemplo como nós no semestre vem nos depararmos sobre a nossa experiência com aquele que nós fizemos que é o que a gente acha que tem que fazer embora a gente tenha muito question in action e o Sean também fala sobre reflection on practice que no fundo é uma reflexão não sobre uma experiência passada mas é a reflexão sobre todas as minhas experiências passadas que eu não me judei mais o distrito então eu acho que isso é uma coisa muito interessante porque na computação a gente tem materiais e aí eu junto com o meu comentário sobre computação como modelo a computação como modelo é na maior parte das vezes a simulação então eu posso ter um processo histórico por exemplo e usar um modelo computacional para simular esse processo histórico no sentido de eu povoar esse processo de variáveis e eu começar a brincar com essas variáveis ou brincar com as funções que estão nesse processo para ver como esse processo poderia ter ocorrido então a computação é maravilhosa para gerar muitos possíveis então ela é um grande instrumento de significação de possibilidades e eu acho que isso é a coisa mais interessante da computação como modelo histórico e aí finalmente endereçando a questão do Marco Antônio sobre essa intuitividade do software sobre a naturalização do software a gente como cientista a gente está bem familiarizado que enquanto as coisas são intuitivas para nós a gente não as conhece a gente só conhece quando a gente começa a estranhar então a gente tem que colocar essa semente do estranhamento e eu acho que essa também pode ser uma forma de eu explicar esse meu trajeto nas humanidades digitais digamos assim eu queria criar o estranhamento eu quero criar o problema eu quero mostrar que há problema e não obscurecer o problema não usa esse software tipo assim você nem vê que você está usando software isso para mim sempre é um problema eu não gosto de usar coisas que eu nem sei que estou usando porque essas coisas me dominam quando elas começam a ser usar então eu acho que é tudo que eu tenho de ter eu passo para o Edgar e agradecendo mais uma vez o professor de estudante obrigado Clarice vou tentar ser breve e dar o adiantado da hora começando com as questões pedagógicas questões do currículo da reforma do ensino básico eu teria de fato muito a falar até por um protagonismo inusitado que eu tive em 2015 participando das primeiras versões da base nacional curricular comum aquele foi um projeto que envolveu inclusive componente de tecnicidade bastante alto porque o MEC resolveu fazer uma espécie de portal da base que acabou aglutinando 12 milhões de contribuições que pouca gente sabe mas foram depurados aqui na PUC tive que me virar do avesso na época com o Marcelo Burgos do departamento de sociologia para dar o primeiro combate a essas contribuições o fato é que esse processo se perdeu enfim nenhum proselitismo nenhuma ilusão de estar criando o currículo perfeito mas era uma prática democrática e uma tentativa experimental de diálogo com a sociedade à luz de muito boa vontade nesse diálogo entre os desenvolvedores e os professores então temos aí uma base nacional curricular hoje que está sendo implementada nos colégios e que é a que está e que deixa algumas brechas para a gente pensar interdisciplinaridade transversalidade essas coisas todas só queria chamar a atenção para um fato que agora então com a pandemia e com o isolamento social uma pressão que já existia por ensino não presencial por inserção de algoritmos e chamadas TES tecnologias de ensino quer dizer na educação básica esse troço explodiu então hoje está se falando no mundo inteiro de aprendizagens adaptativas de metodologias dinâmicas de plataformas e mais plataformas hoje eu recebi um dossiê com 80 aplicativos de uso imediato para professores de educação básica quer dizer tudo isso me faz crer que nós precisamos inclusive com muita celeridade conversar com os colegas do departamento de educação e todos aqueles que queiram se juntar nesse esforço quer dizer porque disso vai depender em termos muito efetivos essa formação básica nos próximos anos eu tenho poucas convicções enfim muitas dúvidas muitas inquietações mas uma das convicções que sobra é que nós não podemos formar meros usuários de novas tecnologias que essa meninada que está jogando seus games que está muito tempo por dia no celular usando esses aplicativos todos precisaria desde cedo ser convidada a pensar naquilo que está sendo oferecido a ele eu tenho um filho mais novo que me disse que ele não gostava do TikTok ele preferia o Instagram porque o Instagram tinha muito menos algoritmo do que o TikTok eu falei como é que você sabe e aí começamos a pensar juntos eu vi até onde ele tinha consciência de por que quando você entra na pesquisa de telas no Instagram aparecem 13 retângulos como é que eles são garimpados a partir do Big Data e são explicações que um menino de 13 anos é perfeitamente capaz de compreender se você colocar o problema para ele ele é perfeitamente capaz de pensar isso junto com você então esse esforço eu diria que deveria ser trazido para o centro da cena porque bem ou mal cada vez mais a nossa juventude vai ser alimentada via aplicativo via plataforma etc eu acho que esse processo é meio inexorável restando saber com que qualidade a gente vai ser capaz de fazer isso bom eu acho que a Clarice já respondeu o grosso da questão da Maísa com relação a a questão do Pamplona de fato eu acho que a história tem uma contribuição inestimável a dar no que diz respeito quer dizer a história da ciência a história da filosofia da ciência a história da filosofia e sobretudo a capacidade de trazer até onde eu entendo esse fazer para diante dos nossos olhos as várias configurações de que a humanidade já foi palco em que de alguma maneira se feita consequentemente nos estimularia estimularia a criatividade o trabalho de configurações e reconfigurações quer dizer do ambiente no qual nós já estamos forçosamente sempre lançados a questão que fica para mim de novo na interface com as tecnologias em que linguagem isso tem que ser feito isso pode ou deve ser feito quer dizer em que medida nós conseguimos adequar os nossos discursos aos públicos a quem eles eles se dirigem com a credibilidade que eles precisam ter inclusive no sentido não apenas de afirmar posições aqui acolá de combater isso ou aquilo mas de convidar as pessoas a pensar sobre os problemas sobre os dissentos do mundo e coisas do gênero vida longa Pamplona no centro de história da PUC estou à tua disposição para o que você precisar gente chegamos aqui nesse momento de encerramento essa dupla é terrível cada vez que ouço eu fico mais fã pelos motivos que estão postos aqui muito obrigado Clarice muito obrigado Edgar muito obrigado a todos que estão aqui todas as perguntas que demonstram claramente que nós temos uma conversa de fato longa mas uma conversa que está acontecendo e isso acho que é super importante que essa conversa esteja acontecendo então obrigado a todos em nome do departamento de história do laboratório de teoria e historiografia e história intelectual e reitero aí o convite para a próxima a nossa próxima mesa no dia 25 de junho vai ser mediada pelo professor Maurício Parada sobre os games e isso me acompanha aí pelo nosso site pela nossa divulgação obrigadíssima Clarice brigadíssima Edgar e até breve estejamos aí por perto os dos outros valeu excelente pedi para o André parar a gravação e aí e aí e aí Obrigado.